Nós estamos no Atexado, nós estamos no Niúm. O que é isso? Por que nós estamos no Niúm? Um time grande como o Atexado até outro time como o Niúm. Por que? E por que você selecionou esse time do Niúm? Qual é o objetivo para você? O objetivo de subir para a primeira divisão é pelo projeto, que é grande. Todo mundo sabe que o projeto não é grande. É de estar na primeira divisão na temporada que vem. É de brigar depois por título na primeira divisão também. Então, é pelo projeto, pelo fato de uma nova experiência, pelo fato de ter um treinador importante. Eu estou muito feliz de estar nesse projeto. Eu vejo que é um grande projeto que é o que todo mundo sabe. O que é isso? 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 da torcida, eu tenho uma admiração muito grande para esse clube e sobre a liga vai ser uma liga competitiva como sempre, tem o Etfak que é um time muito bom que está entre os cinco melhores para mim tem os quatro grandes que vai brigar Hilal, que é o atual campeão e o Itihad também que contratou bem, espero que o Itihad ganhe mas vai ser uma liga muito difícil, uma liga muito competitiva também esse ano e não se esqueçam de qualquer forma